Oi, meus amigos e meus amigos, tudo bem, gente? Começou meu vlog já assim, com a cara na panela. Né, gente? Vocês amam que eu cozinhar, né? Gente, tô aqui já fazendo uma comida, né, filha? Tô correndo aqui, por isso que eu me apareci, já cheguei e comecei o vlog já assim já hoje, né? Com a panela, dá pra vocês verem aí eu fazendo minha comidinha. Tô atrasada um pouco, né, gente? Vai trazer um pouquinho aqui, um tiquinho, né? Aí eu vou fazer arroz, é... Ixi, gente, eu tô com esse arroz só, pra temperar o feijão, fazer arroz. Então tem que economizar um negócio aqui, né? E também temperar a carne, então... Eu vou colocar muito arroz nesse arroz. Tinha aí, daqui a pouco a válvula tá chegando aqui, tá vindo pra casa ficar com a gente. Tá tarde, ela mandou mensagem pra ela aqui. Dânia, posso ir pra aí? Eu falei, mas filha... Eu preciso pedir isso, né, gente? Claro que pode ir. Eu falei, venha, minha querida, venha que a titia tá saudada da baby. Minha mãe também tá aqui comigo, pra quem não viu o vlog anterior, eu contei várias novidades pra vocês. Vocês viram? E hoje, hoje a amizinha foi lá no podcast da Gabi Magistã. Pra quem não assistiu, tá lá gravado no canal dela, vai assistir, tá bom? E você, tava lá assistindo, comenta aí embaixo agora, eu quero lembrar da sua carinha, tá? Pra eu saber se você assistiu o podcast da Gabi Magistã. Vai ouvir. Vocês gostaram? Hum, que legal, que eu me segue no Instagram. E vocês, vão vir pra cá almoçar comigo? Vem, meninas, pra cá almoçar comigo. Uau. Olha. Fitar bem aqui, gosta de fritar o arroz, fazer essa gêmea, tá mais gostoso, eu acho. Gente, agora eu vou fazer aqui o feijão, né, o tempero do feijão. Super simples, coloquei o óleo, agora eu vou colocar o alho. Não vou colocar muito alho não, gente, pra não ficar aquele gosto forte. Tá bom, será? E eu falo que não vou colocar muito, né? Mas acho que não tá muito mesmo, né? Aí, ó, meu feijão, gente, eu sempre fui muito de inventar, sabe, moda? Tipo assim, colocar muita coisa, ficar super temperado. Mas hoje em dia, é, eu faço mais simples mesmo, tá? Porque eu percebi, gente, que toda vez que eu fazia assim, na pressa, simples mesmo, sabe? Eu já me falava assim, mostra, hoje o feijão tá gostoso. Eu pensava, oxe, hoje eu fiz tão rápido, eu sento numa pressa, não coloquei nada. E tava lojando. Toda vez era assim, eu falei, quer saber, agora eu vou fazer igual eu faço na pressa. Oxe. Comecei a fazer, minha filha. Tudo rapidinho assim, eu achei que gostou mais. Só daqui eu coloco sempre um pouquinho de colorau, né? Colorau não, cominho. Só que ele acabou no cominho, você acredita, gente? Imagina eu sem cominho, gente. Como é que pode? Não quero ficar assim, tipo, só o ar, né? Hoje eu vou diferenciar. Esse aqui eu não uso, não, toda vez não, tá? Tanto que eu comprei faz tempo, gente, isso aqui, ó, que é caldo de bacon. Tá aí até hoje a caixinha, porque eu praticamente não uso nada. Mas hoje eu vou colocar um pouquinho, né? Só um pouquinho, porque não tem cominho, né? Pelo menos eu comi ozinho até hoje, sabe? Sal. Entendeu? Misturo tudo. Muito simples, muito simples. E aí, claro que eu coloco coentro. Só que acontece, gente, eu acho que eu não tenho um coentro. Tá crentinho nessa história, minha gente, eu não tenho um coentro. Então, nossa, cheiro bom. Então, cheiro bom. Eu vou até ver ali se tem ou não tem, eu não tenho certeza, né? Mas se tiver, eu coloco. E pronto. Coloco água, deixa eu ferver aqui. E assim, mais simples, minha filha. Assim, eu nem, pra você ter ideia, nem caldo de bacon eu coloco. E ele falou, nossa, que delícia. Eu falei, meu Deus. Esse menino, como é que ele acha gostoso? As coisas assim, esses rindis. Parece um menino meio estranho. Gente, né? Dá um oi, mãe. Oi, tudo bem, gente? A mãe tá falando que eu era abusada demais, porque quando eu tinha... Quantos anos? É, de três pra quatro anos, escolhi a roupa, ela tá do mesmo jeito, escolhendo... Puxa, eu quero escolher. Quero mandar a gente. É, é assim, tem hora que a briga, fica, menina, não, vai ser essa aqui. Ela não quer aquela, e tá chorando. É, a mãe quer mandar, e hoje as pessoas tá assim, né? Tá assim, minha filha. Mas eu não dou muita exagerada, não, viu, Larissa? Eu acho que ela descolher, roupa desse tamanho, também, o tamanho de gente pra descolher, roupa dela. Aí, como hoje tá acabou, ela queria essa, mas deixou, mas não é assim porque eu deixo, não. Não dou muita exagerada, não, porque senão... É, acostuma. Deixa ela. Gente, arroz tá cozinhando já aqui, tá? Feijão, graças a Deus eu encontrei um pouco de quente, tava meio estragado, sabe? Aí eu tirei a parte, né? Ruim, peguei sal bom, ó. Depois temperar um pouco do feijão. Arrumei o sal aqui, acertei o sal. Ali, gente, tem arroz de ontem, tá? Que eu não vou jogar fora, não. Quando terminar de cozinhar esse aqui eu vou colocar por cima, porque tá bonzinho. Fiz ontem de tardezinha já, sabe? Então, vou tampar aqui o feijão agora. Pra deixar ferver, tá? E agora eu vou temperar a carne, né? Depois eu vou fazer também a saladinha de tomate. Tipo uma vinagrete. Ó a baguncinha que eu tô fazendo já aqui, tava tão arrumadinho. E também vou fazer também, gente, é um mousse. Tô pensando se faço mousse, eu não sei, sabe? Eu queria fazer uma coisa assim, diferente. Que eu tenho isso aqui, tipo, leite de quente, água, grão de leite e suco. Aqui na minha tabinha fofa. Gente, essa tabinha tem uma coisinha fofa pra poder vender. Quer dizer, não sei se o Jovem colocou já, mas isso aqui tem um monte aqui pra poder vender. Acho que não tá no site ainda não, mas eu falo pra Jovem colocar pra vocês, se vocês quiserem, tá bom? Porque ela é linda, de vidro. Então, aqui tem a carne, era tipo estilo bife, mas era pra churrasco. Então, tava bem grossa assim, sabe? Então, eu ia fritar até o, tipo, achando que era bife mais fino, né? Mas não deu pra poder fritar assim, então eu tive que cortar tudo. Eu piquei, né? E agora eu vou temperar pra poder fritar, tá? O feijão, quer dizer, tá pronto já. Engrossou bastante o caldo, tá? Olhando assim, parece cabelo, mas não é não, é riscado, tá? Isso aqui. E o arrozinho tá quase bom já, tá? Então, eu vou temperar a carne. Eu vou fazer uma batatinha também, em uma asinha que eu tenho aí, né? Que tá temperada, pra poder não perder, eu vou fazer ela. E, ó, já coloquei a carne pra poder dar uma fritada aqui. O arroz e o feijão tá pronto já, tá? Minha mãe tá aqui dando um banho no Lucas. Deu banho na Lara, agora tá dando banho no Lucas. Essa avó, essa avó. A avó tá perguntando qual é a roupa que vai pôr no baby. Ei, baby. Por favor. Ah, minha gemela. Posso minjar, Lucas. Pra avó ver. Vamos com a maquina da banho. E, meu Deus do céu, que menino. Mas tá tão gostoso, que menino, gente. Olha, gente. Olha que coisa gostosa que a mamãe deu banho e arrumou. Olha que delícia. Abaixa a busa dele, amor. Ui. Olha que delícia. Abaixa a minha busa pra ele que ele possa passar a minha barriga, assim. Não quer parar não, ele tá pulando. Não quer parar não, ele tá pulando. Tá tão gostoso esse banquelo de mamãe. Olha, gente. Olha o sorte. Vai ficar pulando, gente. Olha o meu menino também. Olha o outro roubou a cadeirinha do irmão. E aí, meu menino, não me engane. Olha o meu menino. Eu tenho aqui com a mamãe. Hoje. Parabéns para você. Fofura. Gente, olha só. Fiz uma saladinha de tomate. Tem azinha aqui, ó. Pesperei já, mesmo. Coloquei cebola, coentro e tomate. E agora vou misturar. Gente, amocinho pronto, olha só Saladas de tomate, feijão, arroz Carninha frita com cebola Batatinha, tem essa aqui que eu fritei Que eu tinha temperado Que tava aí, né gente, pra poder não perder Eu fiz logo hoje, né E aqui tá só passando um pouco da cebola, né Pra poder fritar um pouco dessa cebola E olha que delícia que tá Eu amo esse pegador, gente Ele é ótimo, super prático Porque ele é de silicone Hello, olha quem chegou Primeira vez, e as minhas aqui em casa Né? Ah não, ontem ela veio aqui Ontem era do culto Oi, que gostosa É, pra ficar aqui conversando, né Vocês demorou, hein Falou assim, é, vou passar o dia, já tá tarde, dá oi Tudo bem? Fala, gente, gostosa Dá um beijo Ih, titia Que maninha que tá gostosa Olha que loucura Tá, tá mesmo É, tá bom Que coisa linda Princesa Neném, Lari É mesmo, tá certo Tudo bem, Rafa? Tudo bem, graças a Deus Entra aí Tá vendo, gente? A Rosa tá sendo uma ótima mãe Ó, a sua mulher tá sendo uma ótima mãe Ela tá arrasando Tem que ser, né? Tem que ser, né? A mãe tava até falando A Rosa leva tudo jeitinho Até te segurar Já foi mãe de um cinco já Eita Até o jeito que ela pega Assim, a gente tá tudo jeitinho É lindo, né, gente De ver quando a pessoa vira mãe, né Ela pega tudo jeito Ai, que linda Chegando com a bolsa Meu Deus Ai, glória a Deus, meu É sério Chegando com a bolsa Assim, ai, eu vou chorar Da hora, né Que emocionada A cena, gente É linda Tanto que mais desejou Eles também Mas é tão bonito Ver a cena assim Chegando com a bolsa Com o bebê Ai, meu Deus É, bonitinho, né Tô empolgação, né É, agora tem que carregar Com a bolsa rosa E a mãe com o bebê no colo Não tem Deixa eu desligar aqui Minha carne Né, mãe? Eles vão almoçar com a gente Hoje, ó Chegou na hora certa Que eu terminei agora, gente Acho que tá bom A cebola, né? Vou desligar aqui Gente, é simplesinho Mas deixa eu roubar Uma batata pra vocês Toma Se vocês querem Pega, menina Oxi Isso E aí É simplesinho Mas a gente vai almoçar E O almoço eu não fiz ainda, gente Era pra ter feito Pro poder gelando, né Mas eu vou fazer agora Rapidinho Meu Deus Cisou tesoura de cozinha Tá do jovem, gente Ó Ele pega Minha tesoura de cozinha E some com tudo Agora eu vou cortar o negócio Eu vou comprar a outra Ó, gente Falou que é uma caixa de creme de leite Uma de leite condensada Tá vindo mais raro Do que água Ai, gente Tô pagando um cara Pra poder vir raro assim Ah, não gosto disso não Peraí A gente pegou Nossa Ah Será que você coloca um pouco de leite Tá certo? Porque a gente tá assim Boa Boa Desculpa Não mostra o que tu inventa, né Porque eu tô as invenção Nossa Você não sabe o que passa a passo Não é nada Vou colocar um pouquinho de leite Daqui a pouco estraga o que tá certo Não, amor Ficou muito forte Pode colocar? Pode Ah, então tá Só um pouquinho de leite Mas eu não gosto Só um pouquinho de leite Só um pouquinho de leite Só um pouquinho de leite Quando sai fora da receita Gente, vocês viram que eu inventei, né Coloquei um pouquinho de leite Porque eu achei que vai ficar muito duro Muito forte o suco, né Poderia ter colocado menos suco Mas eu tive cabeça Vou bater Vou congelar isso aqui Eu coloquei pouco de leite Vocês viram, hein Acho que vai dar certo Ó, mãe Bem que nervoso Minha gente Meu prato tá aqui Todo mundo tá comendo já aqui A Mari Uma enrola pra poder comer Um ano pra comer Todo mundo tá almoçando aqui Jovem já almoçou, né Terminou, Jovem Quer comer mais não? Come A Mari tá almoçando Tá gostoso? Olha que lindo, ó, gente Que bom Você já aceita, gente Vamos só Vem, gente, pra cá Vem, gente, pra cá Sua casa aí Sua família E um bom almoço pra vocês Pra quem não almoçou É, não diz Agradecendo a Deus Em nome de Jesus Pra passar a comida, né Amém Muito bom mesmo Ó, Luquinha Você acabou de dormir Na hora de comer Eu vou dar a comida pra ver depois E aí as minhas acordadas A Rosa querendo comer Só que as minhas acordou Mas a gente vai ajudando aí Vai se ajudando, né Então é isso Vou pegar meu prato aqui Vou sentar aqui fora Que aqui tá maravilhoso Ó, que gostoso Solzão aqui, gostoso É, vou amassá-lo aqui Tá tão bom o dia hoje Nossa, glória a Deus, viu Vem pra cá, amigas Almoçar com nós Olha só Agora, vem pra cá Fiz um soquinho também ali, ó Agora é almoçar Encher a pança Pra depois É, trabalhar um pouquinho Vou fazer algumas coisas Tirar as fotos Algumas coisas E é isso, gente Gente, a gente tava ali Dobrando minhas roupas, coisas Aí coloquei o mousse No congelador Olha como ficou bonito, gente A cor dele, né Laranjinha Será que ficou bom mesmo, gente? Vamos lá ver Coloquei leite, né Olha Ai, que delícia Ficou super cremosinho E eu quis colocar ele no congelador Porque Nesse propósito mesmo De deixar ele mais gelado Porque dá calor, né Ó Que delícia Hum Tá bem cremosinho, ó E eu coloquei leite Não acredito que deu certo Que delícia Vou colocar aqui pro pessoal comer, tá Vocês querem também, gente? Deixa eu ver o que eu coloquei Toma Então vou servir aqui pra todo mundo Ó, gente Ficou uma delícia Textura ficou ótima também, viu? Recomendo E é de tangerina Com suquinho Hum Pois é, minha gente Boa noite pra vocês agora Finalizar o vlog por aqui É a minha cara Meu Deus Dá tchau, amor Tchau, gente Uma boa noite a todo mundo, tá? Melhor deitar também Lucas dormiu A Lari tá ali Ela tava dormindo de acordo agora Tô com essa cara de cansada Porque a gente tá bem cansada hoje, sabe? Nossa Só que eu vou editar o vídeo, meu filho Esqueceu? Vai dormir, vocês Ai, meu Deus Acabou de acontecer aqui Uma tragédia ao vivo Opa, é isso, gente O que me acontece aqui? Isso aqui aconteceu Cheio de água Ai, tem que enfiar a mão Ai, que medo De ser um bicho Apenas uma escova Nossa, agora é molhar Mas, enfim Resolvi ali Agora eu vou estressar esse vídeo, gente Pra poder postar pra vocês Muito obrigada por assistir até aqui Obrigada pelo carinho Obrigada por tudo Tá bom? Então é isso Agora eu vou ser um podcast Podcast, não Podcast Que Deus abençoe vocês Tá bom? E até amanhã Se Deus quiser Em nome de Jesus Me segue no Instagram Amba, Dani, no blog Beijo Bem que eu te dou Puts a smile Up on my face They leave their branches One by one And Work